Eu te acompanhei na Big Brother e quero dizer que a gente tem uma homenagem pra você e um recadinho da Fly. Sacanagem, tô brincando. Não gosto de você, não você... Como é que é? Não gosto de você, não sinto verdade em você, acho você sim incoerente, você está onde te convém e não lembra o resto. E Fly chora, suas lágrimas de sangue, por toda a sua rinoplastia. Ah, não tem problema não, tá cheio de inimigos já, gente. Pega o meu dinheiro, vou pra casa, tá maravilhoso. Deve ser muito difícil você ter que colocar as pessoas no paradão e escolher entre uma e outra, né? Muito difícil. Mas vamos fazer isso agora no quadro Paradão de Famosos. Ah, não, tá, tá. Você vai ter que escolher agora quem você elimina. Dalai Lama ou Drauzio Varela? Dalai Lama? Você vai eliminar o Dalai Lama? Não, sei, mas o Drauzio é tão necessário. Necessário, né minha filha? Buda ou Boninho? Buda. Você vai eliminar o Buda? Mas Boninho, Boninho. Eu não estaria aqui se não fosse Boninho. É, chupa Buda. Alemão ou Domini? Domini, mas gosto muito dele. Do Domini? Eu gosto, nada contra o que eu lembro dele no programa, ele era muito legal. Mas tu viu depois que ele fez com a vida dele? Não. Ah, dá uma olhadinha depois, dá uma pesquisada. Manu Gavassi ou Thalminha? Ah, não, tá, tá. É, aqui é complicado mesmo esse programa. Um milhão de reais ou duzentos mil dólares? Duzentos mil dólares. Se fizer a conta, acho que é a mesma coisa. Uma pedra ou Artura Guiar? Uma pedra. Claro. Artura Guiar ou Frank Aguiar? Frank Aguiar. Boninho ou Manu Gavassi? Manu Gavassi. Então a ordem é... Manu Gavassi. Boninho e Buda, Buda que se dá. Você é um super ator de cinema, premiado, mas você ficou realmente conhecido do grande público depois que você entrou no Big Brother Brasil. Você não ficou com medo disso queimar sua trajetória como um ator de prestígio? Você falou, forro, estou tão sem dinheiro que eu vou, ou é isso, esquema de pirâmide e vou entrar. É quase isso aí. Você fez o raciocínio. Eu tive muito medo, mas aí depois eu falei, cara, eu quero saber de uma coisa. Era final de ano, estava duro. Eu falei, pô, cara, vai lá, eu vou até aproveitar e passo lá na sala da produção de elenco, deixo meu currículozinho, lembro pra eles que eu estou aqui ainda. E foi, cara, foi uma surpresa maravilhosa, assim. Principalmente quando eu saí, e aí, pô, a questão da torcida do Flamengo. Cara, eu fiquei uma semana viajando naquelas imagens. Eu não estou acompanhando essas imagens, não, tá? Eu estou sorrindo como se eu estivesse acompanhando. E como no Flamengo? O Flamengo jogou e falou babu? Mas, tá, tá, eu vou te falar, a torcida do Flamengo me abraçou, os jogadores me abraçaram. Tanto é que lá dentro da casa o Guilherme falava, pô, eu conheço o Rodrigo Caio. Eu falei, pô, você tem essa missão de me apresentar pro Rodrigo Caio pra ele. Porra, eu sou flamenguista. Um beijo pro Rodrigo Caio, que eu não faço ideia de quem seja. Um beijão, Rodrigo. Zagueiraça, zagueirão, campeão aí dessa América, zagueirão. Um beijo pra quem sabe que é zagueiro, que eu também não sei. Mas a gente tem uma surpresa pra você, já que você falou. Roda a VT. Não, tira isso, tem a ver, gente. O que que essa imagem nada a ver é pra rodar uma pessoa do Flamengo chorando, falando tudo. Porra, se estragaram homenagem. Eu quero fazer algumas perguntas pra você, que você tem que responder muito rápido pra não entender a pergunta no quadro. Pensa rápido, BBB. Fez quantos xixis naquele box? 98. Aproveitou a galera, saiu, soltou aquele bafo, aquela bufa alta, pô. Com certeza. Escondeu comida debaixo do travesseiro pra comer depois debaixo do edredom? Não. Já comeu alguém debaixo do edredom? Não. Julgou a decoração da casa? Sim. Armou alguma cilada pra algum participante se queimar sozinho? Não. Teve vontade de desistir? Sim. Levou bronca do Boninho? Sim. Pegaria Boninho? Sim. Confundiu e chamou o Thiago Leifert de Bial? Não. Pegaria o Thiago Leifert? Não. Pegaria Bial? Não. Puxou uma briga já sabendo que estava certa pra aquilo estudar Ibope? Não. Pegaria Ibope? Não. Pegaria o Boninho? Sim. Não. Tá parecendo assim? A briga que você teve com a Fly deixou a gente surpresa porque você sempre era uma menina ali, muito tranquila, muito com a... Inventou um novo dialeto e você depois você traduz. Mas muito apaziguadora e de repente a gente viu você não só brigando, como brigando com uma métrica que pode ser uma coreografia que a gente pode dançar depois aí se o Alok fizer um remix. Babu, você bateu alguns recordes na história da Big Brother, você sobreviveu a 9 de 10 paredões, teve o menor percentual de votação, 0,44. O que você atribui ao fato de todo mundo te amar, menos a Ivy? Mas no finalzinho ela deu o braço a torcer. Deu mal. Olha, cara, eu vou te falar, essa é a surpresa, Tatar. A minha participação foi surpresa atrás de surpresa. Você saiu do Big Brother. Sim. Torcida do Flamengo. Tínhamos um VT, não tinha porra nenhuma. Vamos voltar aqui pro negócio. Ivy, e voltamos aqui. Você saiu, e você saiu de um confinamento no Big Brother e foi direto pra um confinamento da quarentena. Sim. Você se acostumou depois, ou você tipo se filmava cagando, você tinha ainda de imaginar que você tava sendo filmado? Porque eu já fui no Big Brother e tem uma câmera estrategicamente na diagonal do nosso cu. Ela vê o cu fazendo assim, despejando e voltando. Vou te falar que eu fiquei três dias sem ir no banheiro. Por isso que eu tive aquela primeira discussão, eu tava enfesado, com certeza. É sério, porque eu entrei em pânico. Primeiro dia eu já entrei em pânico, porque quando eu entrei, eu lembro que eu fiquei apertado pra urinar. Eu era o número um. Todo mundo faz em qualquer lugar. E eu falei assim, ah, tá tranquilo. E aí eu lembro quando o PX falou assim, ah, o banheiro é aqui. Aí eu fui amarradão, tava muito apertado. Aí dava o boninho assim, vai. E tinha uma câmera. Aí tinha uma câmera. Aí eu falei, aí eu lembro que, foi muito engraçado. Eu falei, gente, tem uma câmera dentro do banheiro. Aí ele, não. Mas dentro do vaso. Eu falei, caraca. E aí eu comecei a praticar, né? Eu urinava assim, né? Com licença, gente. Mas vai urinar aqui. Porque assim, eu botava a cabeça na parede assim, né? Pra tampar. Pra tentar tampar, né? Mas, ô, Babu, dizem que eles põem GoPro na cabeça do pau pra você continuarem vendo. É um negócio sinistro. Mas como que eu... O que que eu fazia quando ia assim? Dizem que Bamba tem até hoje uma GoPro no cu. É uma coisa seríssima que a Globo faz. Você vai ali, você vai ver uma pessoa, a produção tá observando se a pessoa tá bem. A produção tá rindo, galera. É, provavelmente. A produção não tá preocupada com o seu cocô. A produção tá... Mijem-se. Mijem-se uns nos outros. Pra gente ter uma audiência. Tem gente que mijou na sala também. Ah, Boca Rosa, não foi? Também. Teve outra pessoa que mijou na sala? É a Fai. Não gosto de você. Não vejo vontade de você. Déficit de atenção do Daniel. 30 segundos. Acho que Daniel tinha déficit de atenção. Não tem problema nenhum tomar atenção o tempo todo. Não tem problema nenhum perder todo esse salé que não compra comida pra nenhum dia na casa. Obrigado, Rafa. Tata? Eu também dei déficit de atenção. O que que vocês estão falando? Tata, presta atenção, presta atenção. O casal Boca Rosa e Guilherme, começando com o Tata. O casal não foi efetivado, mas assim, houve penetração e, obviamente, sem imaginária. Porque ali só faltava mesmo... Obrigado, Tata. Rafa, sua defesa. Houve penetração. Tata, a penetração? Olha... Obrigado. Tá. Você se masturbou no Big Brother? Impossível. Gente, impossível. Aí sai pela boca, né? Impossível. Eu vou te falar nem... Você ficou quantos meses? Mas então... Mas nem quando você acorda, que geralmente a gente acorda animado, eu já acordava preocupado. Meu Deus, tá alguém filmando isso. Gente, isso não tem nada a ver. Mas você... Não houve nenhum tipo de masturbação? Uma leve tocada, assim, ou no... Eu não. Não. Só nós. Só uma... Uma chimuradinha. Só pra lavar. Só pra lavar. Masturbação, eu não. Mas aí pra lavar também ele não fica achando que é, opa, sou eu e esmorece? Não, ele ficou muito envergonhado. Porque é o seguinte, tinha ar-condicionado, né? E eles brincavam com aquele ar-condicionado. Você tinha que tomar banho. O nosso banheiro era dentro do quarto. Então, ainda bem que eu tava tranquilo, porque eu não queria ficar me exibindo, não. Até porque... Ih, babu. A bula, o frio, o pau fica desse tamanho, gente. Rafa, me diz como é que foi esse convite pra você participar do Big Brother. Você acordou e falou, hum, vou me expor. Foi. Foi tipo isso. Foi um telefonema e eu não pensei duas vezes. Falei, vou. Como é que é a sua relação com o Boninho? Você alguma vez tomou algum esporro? A gente toma esporro todo o tempo, né? O tempo todo, a dança, bê, bê, bê. Mas eu nunca tive uma chamada muito séria, não. Até porque tinha o Daniel também pra desviar o foco, né? Tem alguém que você olhou e pensou, poxa, que pessoa maneira. Depois você viu nos vídeos e pensou, que filha da puta. Ah, teve, teve. Ah, o nome aí. Tem uma coisa muito engraçada esses dias. O Daniel foi lá em casa e a gente postou uma foto junto. O Daniel. Aí tudo mais, pô. Falei, gente, acabou o jogo, né? Eu, claro, sacaneei ele pra caramba. Lá é muito engraçado. Você tá na batida de pensar em um milhão e meio. O Daniel é capaz de pegar um milhão e meio e voar. Ah, meu Deus, eu perdi o dinheiro. O primeiro lugar é um prêmio de um milhão e meio. O segundo lugar paga só 150 mil. Não é melhor você ter feito só um post no Instagram? Mais fácil. Tá, tá. Ah, meu amor, eu perco os dedos, mas não pego essa gripe. Depois. E você saiu do programa, você ficou confinada há um tempão, saiu do programa e foi se confinar novamente numa chacra com oito pessoas. Qual parte da palavra aglomeração? Você não entendeu. A OMS puta já bolada contigo, mas porque você mora numa casa com muita gente. Com muita gente. Esquito, filha da puta. Peguei um no ar. Peguei um no ar. Pegou o quê? Um menino desse. Desculpa, amor, eu já tô meio de cara já tem muito tempo. Daqui a 10 anos eu convido vocês pra irem nessa excursão que vai me visitar num lugar onde só tem eu, comida e jornais. Mas você em algum momento antes do Big Brother, você pensou, cara, não vou fazer aqueles discursos tipo, ah, então eu quero ser o mesmo na casa. E quando você viu isso, você tava fazendo? Com certeza. Uma pergunta seguinte, se você não quiser responder, faz sua dancinha. Você já ganhou de patrocínio de merchan o equivalente ao prêmio do Big Brother Brasil? Ainda não. Sério? Ainda não. Eu vou estudar, pega na minha bolsa. Por favor. Tinha vontade de pegar alguém na casa, aquela faísca reclusa. Não, imagina. Pequeno Frederico, que estava lá tão triste, só olhando e... Imagina, eu sou casada. Não, mas gente, eu sou casada. Menina, não posso ver aquele Nicolás Pratos. Menina, me subi... Sacanagem. Tô brincando, Nicolás. Então, posso falar de... Não, não, questão de pegar mais. A Fly tá gostosa, cara. Você viu? A Fly, olha, desculpa do... Não estou... Como é que é? Não sinto o cheiro direito e volta toda rinoplastiada. Volta silicone, volta não sei o quê, tira a nariz, troca por um móvel. Mas a Fly tá gostosa. Ela é super bonita. Ela já era bonita e tá mais bonita ainda. As meninas lá eram bem bonitas. Era. Saí do BBB e ir pra fazenda. Rafa, 10 segundos. Se for pra uma fazenda lá no estado do Goiás, eu sou a favor. Do contrário, não. Tata? Eu quero que você saiba que Boninho tá aqui, mas Buda tá agora administrando a fazenda. Então eu iria pra fazenda sim, porque eu sou a favor. Obrigado, Tata. Tata, você sabe cuidar de vaca? Tata, você sabe cuidar de vaca? Caliman, por favor, primeiro. Tiago Leifert. Não, é pra desenvolver. Ah, tem que desenvolver? É. É porque o Tiago Leifert cuidou de mim, Tiago Leifert apresentava, Tiago Leifert falava que tava saindo da casa, Tiago Leifert falou que eu era capitã, Tiago Leifert falou que eu era camisa 10. Que seria mais ou menos assim. Ah, Goiânia. Ah, doce. Obrigado, Tata. Esse foi o Debatendo. Obrigado. Obrigada.